Essa história começa em 2015, lá na casa da minha avó. A minha avó sempre morou no interior da cidade que, de fato, eu moro. E ali, a nossa família, sempre foi muito grande, muito unida, sempre rola muito churrasco, farra. E tem o meu primo, que também tem os amigos dele, que toda vez vai pra lá e faz a maior gandaia, e é super legal. Os meus pais estavam lá, e acabou que todo mundo saiu muito tarde, meu pai e minha mãe voltaram de moto pra casa, e eu fiquei na casa da minha avó, né, porque o meu tio, que tava de carro, tinha bebido muito pra poder dirigir, e não tinha como ele me levar. Falei, não, tranquilo, eu tava hiper, mega acostumada, todas as vezes eu vou pra casa da minha avó, fico na casa da minha avó, tava de boa. E aí, eu fiquei lá. Aí, beleza, passou no outro dia, a gente acordou, tava um dia super tranquilo, e o meu primo, ele quando junta com os amigos, sempre faz muita bagunça. E numa dessas de juntar pra fazer bagunça, meu primo tava tomando banho, e um dos melhores amigos dele, chegou pra esperar ele tomar banho pra eles irem sair. E eu tava sentada numa cadeira lá na área, e ele sentou do meu lado, e eu deixei o telefone, né, pra conversar com ele. E nessa, eu fui e brinquei com ele, falando assim, e aí, quer ser meu cunhado? Zoando já que eu tinha a intenção, tipo, de ficar com o irmão dele, brincando, que eu achava o irmão dele mó gatinho. E ele foi, arrastou a cadeira pro meu lado, e falou assim, e que tal você ser a cunhada do meu irmão? Tipo, jogando um charminho e uma cantadinha em mim ao mesmo tempo, eu dei uma risada e a gente deu um beijo, mas foi uma coisa assim, bem rápida. Logo, meu primo saiu do banheiro, trocou de roupa, eles saíram, passou um pouco, meu primo me chamou pra gente sair junto, o meu primo com a namorada e eu com o amigo dele. Eu lembro que a gente chegou num lugar, tipo, numa pracinha, onde tinha um banquinho, assim, e eu fiquei sentada lá, conversando com esse amigo do meu primo. E a gente ficou ali, ó, uma hora, batendo o maior papo, aquele clima mó gostoso, nossa, tava muito good vibes, que vibe, que coisa boa, que leve, sabe, aquele momento. Aí o meu primo e a namorada dele começaram a brigar, tiveram que ir embora, voltei pra casa, enfim. O tempo foi passando e toda vez que eu ia pra casa da minha avó, eu ficava com esse amigo do meu primo. E todas as vezes a gente ficava, 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 até que o meu tio resolveu mudar pra capital. E aí esse amigo foi junto e mudou pra capital junto com o meu tio pra trabalhar. E eu fiquei ali, né, tipo, só. Então eu decidi voltar com o ex que eu tinha na época e comecei a namorar. Enfim, vida que passa, tempo que passa, cada um foi viver a sua vida. O tempo passou e eu estava novamente no interior da casa da minha avó, só que eu estava numa pracinha com uma amiga. E o meu tio tinha vindo da capital junto com esse amigo também. Então era a maior farra, né? Quando ele chegou lá, o meu primo foi junto com esse amigo lá na praça onde nós estávamos. E a gente ficou junto, batendo o maior papo. Quando eu o vi, assim, ó, por mais que passasse anos que a gente não tava se vendo, voltou tudo. E detalhe, eu já não estava mais namorando, mas ele não sabia disso. Enfim, voltou tudo, eu fiquei naquela coisa e voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, ele me mandou uma mensagem, né, por Facebook. E ele virou pra mim e perguntou se a minha amiga, que estava comigo na praça, não queria ficar com ele. Sério? Eu fiquei muito bolada. Eu fiquei muito bolada. Tipo, como que ele der em cima da minha amiga? Nossa, mas eu me mantive, óbvio. Fiquei pé da vida, mas respirei fundo e falei, tá, eu já sabia que ela não ia querer, porque ela sempre foi lésbica, mas eu fiz o meu papel. Perguntei, ela disse que não, eu mandei pra ele. Falei que não. E aí, ele virou e perguntou aí o seu namoro, como é que tá? E eu fui e falei pra ele que eu não estava namorando, que eu estava solteira. E aí, na hora, ele já veio todo felizinho. Nossa, que massa, não sabia, não sei o quê. E pediu pra ficar comigo. Olha que descarado, que cara de pau. E óbvio que eu não aceitei, né? Porque há dois minutos atrás, ele estava querendo pegar a minha amiga. Então, eu falei que não e eu me mantive. Enfim, a gente se afastou mais um pouco. E aí, ele voltou pra capital, eu fui viver a minha vida. Dois anos depois, a minha mãe e os meus tios, irmãos da minha mãe, decidiu viajar lá pra cidade do meu tio, onde esse amigo mora, né? E aí, lá fomos nós. Eu estava namorando há sete meses. E por mais que eu soubesse que eu ia ver ele lá, eu estava namorando já com outro rapaz, né? Eu sabia que ia renascer tudo dentro de mim. Mas, beleza, fomos. E quando eu cheguei, eu me mantive tranquila. E aí, a gente foi fazer um rolê na praia, onde não tinha sinal de telefone. E lá na praia, onde não tinha sinal de telefone, todo mundo desceu pra areia, pra beber, pra zoar. E nós ficamos responsáveis de fazer o almoço. E a gente ficou ali, nós dois. De boa, sabe? A gente fez a comida, foi super divertido, batemos maior papo. Tudo assim, muito tranquilo e com respeito. E aí, foi tudo muito divertido, comemos. Acabou o rolê na praia e nós voltamos pra casa do meu tio. Eu entrei pra dentro de um quarto e ele estava em outro cômodo. E eu recebi mensagem do meu namorado. Meu namorado grilado comigo, falando Ah, é porque você não me respondeu, passou o dia inteiro fora. Eu não sabia que não tinha internet lá. Então, não tinha como eu avisar pro meu namorado que eu ia ficar o dia inteiro off. Ele ficou mó nervoso comigo, foi dar rolê com os amigos dele, Ele foi bebê e quem me contou foi minha cunhada. Mas enfim, eu fiquei super na minha. Porque em contrapartida, quando eu entrei no meu Instagram, Tinha uma mensagem desse amigo do meu primo. Ele estava falando assim, que foi muito divertido estar comigo. Foi muito legal o dia, o papo. Porque ele estava com muita saudade de mim. E eu também estava dele, sabe? E foi tudo muito bom. Só que eu sabia que aquilo não era certo. Então assim, cada um ficou na sua. No outro dia, a gente tinha que acordar cedo. Tanto porque ele ia trabalhar, E tanto porque a gente ia embora também pra minha cidade. Então, eu estava super aflita. E quando eu passei, eu vi ele deitado na rede. Eu não resisti. Eu fui lá rapidinho. Só dei um beijinho assim no rosto dele, sabe? Saí correndo. Ele mexeu. Ele viu que era eu. Depois ele me mandou uma mensagem. Agradecendo pelo beijinho no rosto, sabe? Estava muito feliz. E depois, quando ele saiu pra trabalhar, Ele foi lá se despedir de mim. Ele me deu um abraço, um beijo no rosto. E foi trabalhar. E eu voltei pra minha cidade. A gente continuou conversando por WhatsApp, sabe? E eu ficava com aquela coisa. E ele falava que tinha uma coisa pra me dizer. E eu falando pra ele me falar. E ele falava que não era o momento ainda. E eu implorando. E a gente acabou discutindo. Porque eu queria que ele falasse. Ele não queria falar. E eu não estava aguentando. Eu sabia que era alguma coisa que eu queria ouvir. Mas ele não estava disposta a dizer. Então isso me causou raiva. A gente acabou discutindo. E a gente se afastou. Eu parei de falar com ele. A gente se afastou. Enfim, nós nos afastamos. Ele foi viver a vida dele. Eu fui viver a minha vida. E eu casei. Casei com o meu namorado. Que eu estava há sete meses. Nos casamos. Beleza. A vida passou. Passou uns anos. E eu estava andando. Na rua de casa. E ele passou na esquina da minha casa. De moto. E quando ele passou. Foi impossível os olhares não se cruzarem. Sério. A gente se conectou por olhar. Assim. Ou foi aquela coisa. Ele foi. Me mandou mensagem. E eu fui. Respondi. E a gente meio que voltou a conversar. E ele foi. Me falou. Que ele queria ter me dito. Naquela época. E ele foi. Se abriu. Ele me disse que ele era apaixonado por mim. Que eu era o único amor da vida dele. Que era um amor verdadeiro. Puro. Que ele queria muito ser feliz comigo. Mas que ele tinha medo de falar. E de ser rejeitado. Porque ele foi embora para a capital. Tinha medo de não esperar por ele. E eu falei para ele. Pois é. Agora é tarde. Porque eu também. Eu também tinha esse sentimento por você. Tanto que. A gente discutiu da última vez. Porque eu estava super disposta. Eu estava tão disposta. A ficar com ele. Que eu enfrentaria sim. Um relacionamento à distância. Para a gente ficar junto no futuro. Eu estava disposta a terminar o meu relacionamento. Eu estava disposta a ter uma vida com ele. Porque eu amava muito ele. Enfim. Acabou que era tarde. Porque eu já tinha casado. Já tinha a minha vida. Infelizmente não tinha como eu deixar o meu marido. Eu já estou grávida da minha primeira filha. E sou muito feliz com o meu marido. Eu consegui olhar para ele. Com outros olhos. Ele é tudo para mim. A minha família é tudo que eu tenho. Eu sou apaixonada no que eu construí. E eu sei que todas as vezes. Que eu for na minha família. Esse amigo do meu primo. Sempre vai estar atrelado à minha família. Porque ele é amigo da família. E todas as vezes que eu encontrar com ele. Eu sei que vai surgir. E aquele sentimento. E renascer aquele sentimento. Que vai me levar lá em 2015 de novo. Mas passou. O tempo passou. Eu sei que ele é o amor da minha vida. Mas não para a minha vida. Infelizmente ele não falou na época que tinha que ter falado. E eu decidi viver as minhas coisas. E eu acredito que o destino não queria a gente ir junto. Mas eu sempre fico me perguntando. Será que é errado eu ter dois amores? Será que é errado eu amar o meu marido? Mas também amar o amigo do meu primo? Oi, my cats. Tudo bem com vocês? É. Quem tem dois amores? Deixa nos comentários. Me conta a sua experiência. Vamos acalmar o coração dessa mulher. Que foi abatida por um soldado. Depois de já ter sido abatida por outro. É muito difícil. Mas muito bonito ela não ter traído. Ela ter sido firme. Ser fiel com seus sentimentos. Com seus valores. Com seus princípios. E reconhecer o marido dela. Em valorizar. Em não trair. Por mais que às vezes ela conversou. E ela sinta esse peso. E às vezes conversar. Responder. No fundo, no fundo. Mal resolvidos. Causa isso mesmo. Né? Causa complicações no futuro. Por isso que é bom a gente encerrar o ciclo. Conversadinho. E ó. Partir pra próxima. Mas fica tranquila minha amiga. É normal a gente ter esse amor. Ele fez muito bem pro seu coração. E isso não anula. O que ele sente por você. Não anula o que você sente pelo seu marido. E o que você sente por ele. Também não anula o que você sente pelo seu marido. Eu acho que tudo com limite faz bem. Você sabe reconhecer. Você sabe aceitar esse sentimento. Mas você sabe colocar ele lá no lugar dele. Você não traz isso pra dentro do seu relacionamento. Eu acho que é isso aí. O caminho certo. Então. Se vocês já passaram por esse me mande. No direct do Instagram. No Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.